Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Olá, danadinhos, danadinhas e danadinhas Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tá tudo bem, graças a Deus E eu espero que com todos vocês também Tá? Olha o cabelão dela, gente O cabelo já dá pra prender e usar meus rabos de cavalo Ai, gente, eu amo rabo de cavalo, eu amo peruca Quem me conhece há 25 anos ou mais Sabe que eu sempre tive coleções de perucas e rabos de cavalo Porque eu sou apaixonada E esse daqui, gente, quem fez foi a Marcia Elias Marcia Elias, a Marcinha, ela trabalhava com a gente nas Garotas do Zodíaco E eu mesma pagava do meu bolso pra ela fazer esses apliques pra mim Ela é mega talentosa, então, como vocês sabem Esse tempo já tem 18, 20 anos, mais ou menos, que esse cabelo existe, tá, gente? Não desbotou no nada Eu pedi pra ela fazer com mechas De vez em quando, agora que dá pra prender os rabos de cavalo Dá pra prender mais ou menos, eu dei um truque aqui Mas eu vou, na sequência, mostrando pra vocês alguns É que eu gosto de variar, né? Eu não gosto de estar sempre do mesmo jeito Então, eu tô muito feliz que eu posso prender o meu cabelo Meus amores, o vídeo de hoje é sobre alguns tipos de amigo Mas, dessa semana, eu vou fazer os amigos maravilhosos, né? As coisas legais que alguns amigos têm, tá? Que todos nós temos um pouco de bom e um pouco de ruim, gente Não queira ser a Madre Teresa de Calcutá, porque ninguém é Na real, é essa, né? Somos todos humanos Então, vamos começar falando sobre o amigo parceiro O amigo parceiro é aquele que tá do seu lado em qualquer momento Aquele que você pode tá na merda, rico Sem ter o que comer, sem ter o que fazer da vida Sem um emprego, mas ele vai tá ali Você pode tá errado, mas ele vai tá ali do seu lado Te orientando, te protegendo o tempo todo Esse amigo, você tem que valorizar muito, tá? Eu tenho um amigo assim O amigo pavão O amigo pavão é aquele que te adora Mas ele te adora se você ficar elogiando ele o tempo todo Você tem que dizer como ele é maravilhoso Como ele é bem sucedido Como ele é incrível Como ele é belo Como ele é blá Entendeu? Você tem que... O tempo inteiro tá elogiando ele Esse é o amigo pavão Tem também o amigo confiável É aquele amigo que você pode abrir o seu coração Que você sabe que ele jamais vai usar o que você tá contando pra ele contra você Né? É uma pessoa que você pode confiar e contar os seus maiores segredos pra ele Tem um filtro É uma pessoa que é muito empática, né? Com as necessidades do outro E tem uma consciência de que todos somos humanos, né? Então, esse é o amigo confiável Esse é o amigo topa tudo Quando você chama pra ele fazer alguma coisa com você Ele não sabe nem o que é Mas, de cara, ele já topa E fala Vamos Né? Pode ser uma roubada Mas, mesmo assim, ele vai estar ali com você Junto com você Parceirão E ele topa real tudo E, geralmente, são figuras muito divertidas Esse tipo de amigo foi sugestão da Morena Que é o amigo que banca o rolê É aquele que sabe que você não tem grana pra ir naquele determinado local Ou frequentar determinadas coisas E ele não quer saber Ele simplesmente ama a sua companhia E isso, pra ele, o fato de custar o mais ou menos Ou que você não possa pagar Não faz a menor diferença Porque o que ele quer, na verdade, é a sua companhia Esse é o amigo Aquele figuraça Que é o amigo fofoqueiro Amor, se você quer saber das últimas novidades Quentinhas dos babados Você fala com ele Porque ele sabe tudo da vida de todo mundo Ele sabe quem entrou, quem saiu de casa Quem tá namorando com quem Quem separou Quem perdeu o emprego Quem foi contratado Geralmente ele sabe tudo da vida dos outros Então, esse é o amigo fofoqueiro Tem também o amigo Fura Rolê O Rolé Esse do qual eu também me encaixo Eu e o Will O Will, aliás, gente Foi quem deu sugestão pra esse vídeo Pra eu fazer esse vídeo dos tipos de amigos Tá bom? E eu e o Will somos super assim A gente cansa de combinar coisas pra fazer junto Aí chega, tipo, dez minutos antes Ou na hora E aí a gente, sem pena nenhuma, fala Não vou E a gente não vai mesmo, não Entendeu? E nem adianta ficar chateado Porque a gente tem o direito De não querer fazer mais alguma coisa Na minha lista Eu também coloquei o amigo Luz O que que é o amigo Luz? Ele não necessariamente é uma pessoa muito mega espiritualizada, não Mas ele te faz ser melhor Ele te dá bons conselhos Ele não fica te criticando Te jogando pra baixo Pelo contrário É uma pessoa que te joga pra cima Te faz crescer E olha pra você sem competição Querendo que você seja melhor Né? Então Ele tem sempre palavras Lindas Deliciosas Que aquecem seu coração Então Eu sou muito sortuda Porque eu também tenho um amigo Luz E tem aquele amigo Que é o sensível O super fofo Né? É aquele que ele não pode ver Ninguém triste E ele não pode ver ninguém precisando de alguma coisa Se você conta uma história triste pra ele Ele já começa a chorar Já fica muito triste junto com você Né? Que é uma pessoa extremamente sensível E uma pessoa assim De um coração muito bom Todos esses tipos que eu falei aqui Eu obviamente Eu tenho amigos assim Tá, gente? É E não necessariamente Os seus amigos Que você ama E que você quer muito bem Estão do seu lado 24 horas por dia Você fala todos os dias Óbvio que eu tenho os meus besties Que eu falo todos os dias Mas tem pessoas que eu amo tanto E que eu nem falo tanto assim Mas eu amo muito E óbvio Quando a gente se vê É sempre muito gostoso Muito legal Então eu acho que é isso Sem essa cobrança De ter que estar presente o tempo inteiro Eu, por exemplo Sou uma pessoa meio estranhona Eu gosto do meu mundo próprio Né? Eu gosto muito de De ficar sozinha Pra eu poder criar Pra eu poder Né? Fazer minhas coisas Eu não sou aquela amiga Mais presente do mundo Né? Não sou Mesmo Eu tenho amigos no Acre Eu tenho amigos na Paraíba Eu tenho amigos na Bahia No Rio Grande do Norte No Tocantins Em Manaus Em Rondônia Né? Eu tenho amigos em Campo Grande Então assim Obviamente As redes sociais facilitam muito Pra que a gente tenha mais contato Né? Mas isso não quer dizer Que eu também fale com essas pessoas Todos os dias da minha vida Né? Então gente Tadinhas Eu amei De paixão Fazer esse vídeo Pra vocês Tô muito feliz Com essa nova fase do canal Né? Eu tava me sentindo Meio presa Em fazer os docs Por conta de Do que eu já expliquei pra vocês Né? De depender Das pessoas Eu não gosto de depender De ninguém Pra nada Tanto que o canal Quem toca pra frente Sou eu Faço tudo Eu sou a empresa De uma mulher só Todo mundo sabe E É muito bom Porque me dá uma autonomia E me dá um controle Do que eu quero fazer E falar E do jeito que eu quero Né? Como uma boa virginiana Controladora Que sou Né? E Que não gosta de esconder Seus defeitos Que eu tenho vários Então eu quero dizer Que eu tô muito feliz De fazer esse vídeo Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Né? Vamos dar o like Vamos comentar Compartilhar O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? Assistir o vídeo Na íntegra Do começo ao fim Pra que a sua amiga Comece a ganhar dinheiro Com o YouTube Eu ainda não estou ganhando dinheiro Com o YouTube Gente Mas o YouTube Tá me proporcionando Ganhar dinheiro Em outras coisas Né? Mas do próprio YouTube Eu ainda não estou recebendo Porque eu preciso De quatro mil Horas assistidas Que eu achei Que eram quatro mil minutos Que eu já tenho Mais que o quíntuplo disso Mas São quatro mil horas Então é importante Que você tá aí No seu escritório Abre uma aba No seu computador Pega a playlist maior Que é dos docs Que eu acho Que tem cinquenta e dois Bota a playlist Pra rodar direto Sozinha Baixa o volume E continua fazendo O seu trabalho Que você vai me fortalecer muito A curtida É muito importante Pra que o YouTube Entenda que o canal Tem relevância E seja oferecido Pra outras pessoas Tá bom, meus amores? Eu amo muito vocês Muito, muito, muito Eu sou grata Cada um de vocês Que tá comigo aqui Desde o começo E os que estão chegando agora Tá bom? Muito bem-vindos Sempre, sempre Eu tenho muito prazer Em fazer o que eu tô fazendo Afinal de contas Quarenta e sete anos Né? Que foi o ano passado Eu resolvi tocar O canal à frente O canal tem 11 anos já Tá, gente? Mas eu não movimentava ele Então, o que que tem que fazer? Assistir o vídeo até o final E se inscreve no canal Se inscreve no canal, hein? Preta favelada Mãe solteira e tatuada Preta favelada Mãe solteira e tatuada Preta favelada Mãe solteira e tatuada